Novos relatórios sobre espionagem nos Estados Unidos apontam que agentes do FBI e da Agência Nacional de Segurança têm acesso direto aos servidores de gigantes da internet para investigar usuários. Entre as marcas que supostamente vazam dados dos clientes estão Apple, Facebook, Microsoft, Google e YouTube. Para esta representante da União Americana pelas liberdades civis, as revelações são apenas a ponta do iceberg. Suspeitávamos que o governo vinha usando sua autoridade na última década para espionar os americanos, e isso foi confirmado. Mas é chocante ver os documentos sobre as empresas fornecerem os dados dos clientes, independentemente deles serem ou não suspeitos de terrorismo ou qualquer outro crime. A Agência de Segurança vai guardar esses registros e recorrer a eles mais tarde. O escândalo acontece em meio aos debates sobre o controle de ligações telefônicas por parte do governo Obama. O presidente dos Estados Unidos vai ter agora de explicar ainda mais aos grupos de defesa dos direitos civis e de respeito à privacidade os métodos de vigilância adotados ou aprimorados no mandato dele.